Quero Eu te amo, hoje, amanhã e sempre te amarei. Estarás comigo nos melhores momentos, das melhores lembranças de toda a minha vida. Eu te amo. Talvez o tempo não me ajude a esquecer você. E amanhã, será que você vai lembrar de mim? Não faz mal. Onde você estiver nesse momento, quero apenas que saiba o quanto eu te amei, o quanto fui sincero e o quanto te quis. Quero apenas saber que você está bem. Isto me fará feliz. Eu te amo. Te amo com todas as forças que tenho nesta vida. Te amo, hoje, amanhã e sempre te amarei. Eu não sei se alguém te quis mais do que eu. Mas eu sei que te amei. E foi a única vez que amei. Nunca mais amei. Nunca mais. Quero sempre lembrar de você. Quero sempre contigo sonhar. Quero dizer que te amo. Quero dizer que te amo e que sempre vou te amar. Quero dizer que te amo e que sempre vou te amar. Quero dizer que te amo e que sempre vou te amar. A CIDADE NO BRASIL